GTI Eu jogo tanto GTA que já me podia chamar Tommy Fico banido tipo Grind e só me falta a Bonnie Ensino a BS para não me render à telematria Já nem causa irritação porque passou para a patir Vender privada a jornada pública, nova pornografia Disponível em horário novo todo santo dia Em termos de competição feroz, a TV é o algoz Que mais cabeças corta, o nível é atroz O objetivo é ser famoso, não é ser bom naquilo que se faz Ninguém quer ser genial, ninguém quer ser capaz Não é preciso ter talento, apenas um palmo de cara Quando há caça em que separa bandas, ninguém sequer repara Dá-me um jogo tipo Tommy, dá-me um jogo tipo Tommy e eu flipo Para para pensar em que esse sino do alterar São gigantes com pés de barro, bombas de relógio prestes a estourar Realidades suportadas começam na novela Hoje não este trabalho, caralho estão na grande tela Recuso-me entrar no esquema, desculpa lá o mau jeito De mim não levam já, vão muito menos ao meu respeito Chama-lhe o que quiseres, chama-lhe preconceito Eu chamo-lhe justiça, direito a preceito Mais um ano, outro a mês repetimos os mesmos erros Os nossos sentidos devem ficar cada vez mais menos Não há informação, há dramatização Lágrima fácil no olho, dinheiro limpo na mão Indução na maranha, melodrama de cordel Quem comeu, quem bebeu, quem fodeu mais papel É assim que se quer, toda a notícia de abertura Assim se quer e destrói É tudo insolta, pouca dura Não confio num pintalho do que me entra pelos olhos Já não há pão, só há circo, puto esse aos molhos Nem sequer é estranho Chamar-me para dar um programa nesta estranha sociedade Que adora a tar na lama Ironia no destino Especie de estirza, poética na mentalidade Num povo, cruze de campo, anorexico Dá-me um jogo tipo Tomy, dá-me um jogo tipo Tomy e eu flipo Dá-me um jogo tipo Tomy e eu flipo Toma o jogo tipo, 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 Tom Yeah!